Salve, guerreira e guerreira! Branca aqui, sem enrolação, para mais um Neste TV em um minuto. Vem comigo! E eu começo com uma ótima notícia, pois o Fluminense prepara dois retornos importantes para a partida decisiva pela Sul-Americana contra o União de Santa Fé lá na Argentina. Trata-se do meia Paulo Henrique Ganso e do volante Felipe Melo. O Ganso é quem está mais próximo do retorno. Felipe Melo está fora desde as finais do Carioca. E eu te pergunto, estão fazendo falta? Será que voltam titulares? Comente! E na sequência, uma péssima notícia, com o desfalque barra problema do Capitão Fred, que se queixou de visão dupla no olho esquerdo, algo que o obrigou a passar por cirurgia em 2020 e ele está fora da partida contra o Atlético Paranaense. A gente espera que não seja nada grave, a lista de relacionados vai estar aparecendo aqui na sua tela. E eu te pergunto, faltou alguém entre os relacionados? Será que não caberia um Gabriel Martins nesse ataque? Comente! E para finalizar, vamos falar de um velho conhecido da torcida tricolor, que é a torcida do campeão brasileiro em 2012, o volante Jean, que está de volta ao Fluminense, mas calma, apenas mantendo a forma com o time Sub-23. O jogador de 35 anos aproveita o bom relacionamento com o clube para treinar no CT Carlos Castilho, enquanto não encontra um novo clube. E eu te pergunto, saudades do Jean, o Wellington joga mais? Então deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal para continuar recebendo informação sem enrolação. Deixa o like se gostou, deslike se não gostou. Compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais. Um cheiro, saudações do Colôs.